Tem só um mês que tá assim? É, já não é visto. Então, ele tem 14 anos. É a primeira vez que aconteceu ou sempre acontece? Sempre. Sempre? Sempre. Vai, prepara a lâmina pra mim enquanto eu dou uma limpadinha aqui. 15 anos errei. Isso. 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 Vai doer só um pouquinho, tá? Se tiver muito forte a dor, você me avisa. Não puxa o pé, tá bom? Aí eu paro um pouquinho, a gente espera, se toma uma aguinha e a gente continua. Você tem que sair daqui hoje sem essas espículas, que é o que vai fazer sua unha cicatrizar. Tá bom? Vamos lá. Não fica com medo antes de começar a sentir dor. Eu acho que vai ser tranquilo, mas pode me dizer, tá? Se tiver doendo, você me fala. Só não puxa, tá? Forte. Seja forte pra não puxar. Seja forte pra não puxar. Essa aqui. O que você está fazendo? É quase. Tá bom. Tudo bem? Tá bem. Se estiver passando mal, me avisa, tá? Às vezes pode dar uma tontura, uma ânsia de vômito, tudo causado pela dor. Me avisa, tá? Tá bom. Tá bom. Olha a pontona lá, quadrada. Aqui, ó. Foi doido? Uhum. Tá vendo o pedacinho que ela tirou e deixou rodar? Né? Certinho. Agora... Doeu, mas foi super tranquilo, né? Dá pra aguentar bem. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, meu amor. Já terminou, né? Tchau. 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 Fica com Deus. Amém. Obrigada. Tchauzinha, senhora. Fica com Deus. Fica com Deus. Muita saúde pra senhora, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, senhora. Obrigada. Tchau. 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 E sabe outra hora a gente volta. Isso mesmo. Pode ficar à vontade pra vir quando quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tá sofrendo, hein, meu amor? Que judiação, não, mãe? Vocês são daqui mesmo, de Sorocaba? São Paulo, mas tem oito anos que mora aqui, já. É, né? Tem que ir de sapato. Todo mundo pisa, né? Tudo bem pra pisar, né? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, né? Quando eu tava com o dedo, depois que eu saí da rodada, ninguém pisou. Quando eu tô assim com o dedo, todo mundo conseguiu. É uma atração esse dedo inflamado em qualquer lugar. Tchau, obrigada. Mesma coisa. Vamos com cuidado e com carinho, pra você não puxar. Não entendi Antes tirou só uns pedacinhos Agora tirou uns pedacinhos É, tem que tirar tudo? Não adianta tirar só a ponta Me doeu um pouquinho É, tem que tirar tudo? Esse tá um pouquinho mais fundo do que o outro Tudo bem? Tem que segurar um pouquinho aqui, tá? Segura aí Pronto Queima, né amor? Quando sai assim, eu sinto que vem rasgando Tá vendo? Minha espalha tá dando tudo no negócio É Ó, duas pontinhas Uma pontinha aqui E uma pontinha aqui Umas duas corais? Uhum Ainda bem, né? Ele já tá traumatizado Já tira só a ponta, né, João? Pelo menos agora Ela vem retinha Desde o comecinho até o final Tem que vir nos retornos, tá? Não pode faltar Por mais que melhore, cicatrize Porque vai melhorar, vai cicatrizar Mas tem que vir no retorno Solta o dedinho Aqui dói? Não? Prontinho